Olá galerinha, eu estou aqui com meu vovô, o cabelo dele ficou lindo, com o vovô misterioso, com o Fabinho, galerinha passe lá no canal do Fabinho, Fabinho Ferrão, se inscreva e dê bastante like, galerinha, no vídeo anterior, que vai estar aqui em cima nos cards, nós fizemos uma trollagem com o vovô, tadinho do vovô, falamos que ia passar um shampoo no cabelo do vovô, mas enchemos de corante azul, olha a nossa mão como é que ficou, mostra Duda, olha gente, eu contaminei o spinner do Fabinho, isso nós fizemos ontem, pedimos uma meta de like, de 30 mil likes, pra vocês poderem ver como é que ficou a situação da cabeça do vovô, o vovô foi lá no tanque, lavou o cabelo e a gente não abriu aqui pra vocês verem como é que tá a cabeça do vovô, vamos desvendar agora porque vocês são demais e conseguiram bater os 30 mil likes, então hoje nós vamos desvendar como está o cabelo do vovô. Pai, essa semana tem aniversário da Camille. É, vou ficar em casa, né? E aí? É, vou ficar em casa, dependendo se eu não sair. E aí, Duda? Eu vou ficar em casa, eu vou... O que você acha? O cabelo do vovô ficou azul ou não pegou azul? Bota aí nos comentários. Não sei. Você, o que você acha? Não sei. Ficou azul ou não ficou azul? Duda, ficou azul ou não ficou azul? Eu acho que não ficou. Galerinha, eu acho que não pegou não. O cabelo do vovô tava bem branquinho, mas eu acho que aquele corante não vai pegar no cabelo do vovô não. Galerinha, lembrando que estamos no mês de Veda. Sim, então vídeos todos os dias às 6 e meia da noite. Você corre pra cá e semana que vem, a partir de segunda-feira, amanhã, vídeo uma semana inteira com o papai. Desafios, brincadeiras, tudo com o papai pra comemorar a semana do dia dos pais. E a gente tira ou não tira? Tira ou não tira a toalha do vovô? Não, não tira! Não, não tira! Galerinha, tem que ter muitos likes nesse vídeo pra gente poder fazer mais trollagens com o vovô. Porque o vovô é bom que o vovô aceita tudo. Tudo que a gente faz com o vovô é bom que o vovô é bom. Ai, meu Deus! Então, galerinha, ó, deixe bastante like que a gente volta aqui com mais trollagens com o papai, com o vovô, com o titinho, com o Fabinho. Vai tirar agora? Vai tirar agora? Vamos tirar. Peraí! Galerinha, vocês gostam de trollagem? Já vai deixando o seu like, se inscrevendo no meu canal, curta, pois você não está inscrito. E também não se esqueça de ativar o sininho da notificação. Pela verdade nenhuma, não vai adiantar super legal. Então, bora lá! Ah, e vamos todo dia, seis e meia da noite, que tem que estar abacada. Um vídeo mais legal que o outro. E... Uh, calma aí! Não, vamos tirar agora não. Vamos enrolar mais um pouquinho. Espera, 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 espera. Para, 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 para. Vamos tirar. Um, dois, três e... Não! Não vamos tirar. Um, dois, três e... Olha a cabeça do vovô. Galerinha, papai, você não está vendo? Ficou azul não, pai. Ficou lindo. Nossa, hein, ó, ficou branquinho. Vem, galerinha, não está azul o cabelo do vovô, está branquinho, sabe? Bem... Bem branquinho, vai ficar lindo no aniversário da Camille, pai. Tá legal. Tá, pai? Tá branquinho. Tá? Tá, então tá, então tá. Ficou lindo. Eu acredito em você. Pô, Fabinho, esse seu spinner branco aí é legal, né? É, pô. O quê? Esse spinner branco aí do Fabinho. Olha, vem cá dar um zoom aqui no cabelo do vovô. Olha que lindo que ficou. Podia arrumar um espelho pra me ver, né? Não, pai, não precisa de espelho agora, não, né, galerinha? Qual a cor do cabelo do seu avô? É o cabelo do seu spinner. É branco, porque... Ô, o cabelo do vovô está branco porque vem do spinner. Você está de brincadeira. Não, pai, não está, não. Está branco igual o espelho do seu spinner. Papai, você acha que ia... É. Só apanha a mão, só pega na mão. Viu, viu? Tá, tá. Então tá, vamos ver. Olha que o vovô sai da Camila semana que vem, né? Não, pai, tá lindo. Ficou lindo. Ó, vou dar até um zoom na sua cabeça. Me empresta aqui. Que eu vou filmar ali de pertinho. E dá branquinho. Olha como é que ficou lindo. Olha, o vovô ficou azulzinho. Não, pai, tá branco. Olha a cabeça do vovô como está. Olha, galerinha, como está lindo. O vovô ficou branquinho, pai. Ficou legal mesmo, tá bom? Ficou, sério. Não ficou, Duda? Ficou. Ficou, não ficou azul, não. Tá branco que nem sua sobrancelha. Ah, então tá bom. Que nem meu spinner, ó. O spinner é branco. Aí não dá pra entender nada. Aqui, ó, tá branco que nem meu spinner. Não dá pra entender mais nada. Não, pai, não tá não, pai. Tá não, ficou não. Não, tá legal mesmo. Não, sério, ficou lindo. Então acredito em você, né, galeria? Duda, pega seu telefone ali e põe na câmera pro papá, pro seu avô ver. O papá. Olha, vamos ver a reação do vovô. Mãe, eu posso filmar um pouquinho no meu celular? Deixa o vovô ver o cabelo dele primeiro, como é que ele ficou lindo. Mãe, eu posso filmar com o meu celular. Duda, dá pro seu avô se ver, Duda? Deixa eu dar uma olhadinha aqui, viu? Olha, tá branco. Um, dois, três. Tá parecendo tudo vermelho? Vai, tira meu dedinho daí. Vai, então tira. Pode falar assim, vai assim. Faz assim o quê? Car... É, Rubia. Tá lindo. Pode parar. Não, não, Duda. Tô fazendo o Fabinho. Duda, pelo amor de Deus, Duda. Fala, me dá fora aí pra mim. Ô, pai, sai, não sai, mas você já lavou? É permanente. Pode me dar, eu vou lavar isso agora de novo. Arruma um shampoo, é pra tirar isso aí aqui, ó. Mas não adianta, pai. Não, vai adiantar sim. Até mochou um pouquinho. É mil cômodos, o shampoo que tira, é mil cômodos. Pelo amor de Deus. Toma, toma, Duda. É brincadeira isso, hein? Pai, mas você deixou, pai. Viu, dá pra eu ficar que nem meus filhos. Vou deixar, vou lavar isso agora, raspar tudo agora. Ô, pai, volta aqui, pai. Não, pai, volta. Vem cá, vamos terminar o vídeo, pai. Não, não, acabou já. Não. Vem cá. Chega, chega, chega. Gente, tá muito azul, amor. Ele ficou. Volta aqui. Ô, pai. Não, 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 chega. Acabou. Meu Deus. Ô, pô, vem cá, pô. Galerinha, eu acho que não deu muito certo. Eu acho que não deu muito certo. Não, certo deu, o cabelo ficou azul como a gente queria. Mas o meu pai ficou muito bravo, muito chateado com a gente. Ficou branco que nem meus pinnets. Ele foi embora. Ele foi lá pra dentro pro quarto, você trancou no quarto, não quer abrir a porta. Vocês tem que deixar muito like nesse vídeo. Porque, gente... Tá branco igual as pinnas do Fabinho. Gente, ó, vamos terminar o vídeo. Agora é sério, Duda. Vamos terminar o vídeo. E eu vou lá conversar com o meu pai. Então, galerinha. Esse foi o vídeo. Muitos e muitos likes. Muito engraçado. Mas vai sair, cara. Não, vai sair. Demora uns três, quatro dias pra sair, né? Vai sair. Mas como é que eu não ficasse em três dias que esse cabelo é azul igual os morfis? Eu põe uma foto aqui do papai esmor. Papai esmor. Papai esmor. Ah, também não se esqueça de me seguir nas redes sociais ficando em links do vídeo. E na caixa de descrição do vídeo. Um super beijo pra todos vocês que assistem a Duda. E tchau, tchau. Ficou bem o que não é o spinner. Peraí, Duda. Galerinha, corre lá no Instagram da Duda que a gente vai botando como foi ficando o cabelo do vovô. Eduardo Underline Ferrão. E a gente vai lá colocando as fotos de como ficou o cabelo do vovô. Agora vamos lá que o vovô tá com muita raiva da gente. Vamos, 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 vamos. Se você não é inscrito no canal, clique na foto para se inscrever. E para assistir outros vídeos super legais, clique na miniatura. E para assistir outros vídeos super legais, clique no canal, 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto